Três maneiras de superar o medo da COVID. Olá, pessoal! Meu nome é Charles, sou médico. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. O principal foco aqui do canal é a promoção dos hábitos saudáveis. Eles são importantíssimos para evitar doenças, evitar a maioria das doenças e também para ajudar a tratar as doenças instaladas. Se você quiser ajudar o nosso canal, lembra de deixar o seu joinha aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo com familiares, amigos, com as pessoas que você mais gosta, se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, se inscreve também no nosso grupo do Telegram, escreve aqui abaixo um comentário sobre esse vídeo. Três maneiras de superar o medo da COVID. O medo da COVID hoje em dia está muito presente, está afetando muitas pessoas. É claro que um pouco de medo, um pouco de receio é importante para que a gente adote as medidas necessárias, as medidas de segurança, uso de máscaras, distanciamento social e também frequentar ambientes bem ventilados e pouco aglomerados. Um pouco de receio é importante para isso, para a gente tomar essas providências. O problema é quando o medo é excessivo. Quando ele é excessivo, ele pode ser paralisante, ele pode nos inibir de fazer várias coisas, ele pode perturbar a nossa vida, ele pode baixar a nossa imunidade, ele pode prejudicar a nossa saúde. Então, medo excessivo deve ser evitado. O que nós podemos fazer para superar esse medo? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre três maneiras de superar isso. A primeira maneira, a primeira dica é se afastar de notícias e conversas desnecessárias. Um pouco, saber um pouco sobre o que está acontecendo por aí é importante. O problema é quando isso é um excesso, quando a gente fica várias horas atrás de notícias, de informações, que muitas vezes são alarmantes, que nos trazem mais preocupação do que segurança, que nos trazem mais medo do que tranquilidade. Nós devemos evitar o excesso de notícias e também devemos evitar se envolver em conversas sobre o assunto, conversas excessivas sobre o assunto. O que pode ser feito para evitar esse tipo de coisa? Se nós temos tempo livre, se nós temos muito tempo para se envolver com notícias, com conversas, nós temos que procurar ocupar o nosso tempo, assumir alguma tarefa que nos envolva, que não nos abra, não permita que a gente fique tanto tempo envolvido com conversas e assistindo notícias. Fazer algumas tarefas, assumir alguns projetos, alguns compromissos que nos livrem disso. Isso é importante. Se tem muita ociosidade na vida, nós temos que aproveitar esse momento para fazer algum reparo na casa, para limpar o pátio, para cortar a grama, para limpar a casa, para estudar, para se preparar. Enfim, podemos assumir várias tarefas, vários compromissos para que não seja permitido esse tempo ocioso na nossa vida, que vai acabar nos levando para essas notícias e para essas conversas desnecessárias. Essa é uma maneira de superar o medo da Covid. Segunda maneira de superar o medo da Covid é a prática espiritual, a prática da oração. A oração pode ser praticada individualmente ou pode ser praticada de forma coletiva. Hoje em dia, é claro, os encontros grupais estão sendo evitados, mas existem muitos encontros online em que as pessoas podem praticar a oração coletivamente ou podem praticar o canto de louvor, o canto de adoração a Deus coletivamente. Essa prática do canto, tanto individual como coletiva, é muito importante, é muito benéfica para afastar o sentimento do medo, para afastar esses sentimentos negativos. Então aqui fica essa dica da prática da oração ou também da prática do canto, que pode ser individual, pode ser grupal. Terceira maneira de superar o medo da Covid, terceira dica aqui do vídeo, é simplesmente cuidar mais da saúde, assumir novos hábitos, hábitos saudáveis. Aqui no canal nós falamos muito sobre isso, falamos sobre hábitos de alimentação saudável, atividade física, regular o sono, controlar a respiração, fazer momentos de relaxamento, buscar a companhia de pessoas que também pensam assim, boas companhias. Tudo isso é importante, tudo isso são hábitos saudáveis, que vão nos trazer mais saúde. Quando nós temos mais saúde, a nossa autoconfiança aumenta, nós começamos a acreditar mais na nossa capacidade. E com isso o medo é reduzido, o medo é afastado, quando a gente passa a confiar mais na nossa própria capacidade, na nossa capacidade de assumir o controle da nossa saúde. Quanto mais nós cuidamos, mais a saúde fica sob o nosso controle. Isso nos dá uma autoconfiança necessária para afastar sentimentos negativos, para afastar sentimentos como medo. Essas então foram as três dicas, as três maneiras para se livrar, para afastar, para superar o medo da Covid. Se você gostou dessas dicas, por favor, deixe o seu joinha aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Escreve aqui abaixo algum comentário sobre esse assunto, se inscreve aqui no canal. Aqui na descrição nós vamos deixar também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreve lá. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde. Tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Pensem em Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.